Aproveito o ensejo para fazer menção a um tema que é bastante requisitado, que é o tempo de abertura de empresas. Jaraguá do Sul serviu, mais uma vez, de exemplo para o Estado de Santa Catarina, através do seu amplo processo de discussão dos porquês do tempo de abertura de empresas em Jaraguá, ser tão demorado, assim como no Estado de Santa Catarina e no Brasil, somente para conhecimento, o Brasil tem um tempo médio de abertura de empresas de 108 dias. 108 dias. E, a partir do momento em que essa gestão começou a fazer a análise dos dados, do porquê esse tempo era tão longo, em Jaraguá também não era muito diferente, 60, 70 dias, nós identificamos que o que faltava, basicamente, era o engajamento das partes, que as partes começassem a se conversar, principalmente as secretarias envolvidas na abertura de empresas, os órgãos fiscalizadores. Senhor presidente, após um período de análise desses dados, de muito diálogo com as partes, nós lançamos, em julho do ano passado, um caderno com 11 medidas que visavam a redução do tempo de abertura de empresas. Essas medidas foram implantadas quase que na sua totalidade. E, já em novembro do ano passado, o tempo médio de abertura de empresas para aquelas empresas cujo risco era considerado baixo, já era de seis dias. Esse tempo já se reduziu para cinco dias em fevereiro desse ano. A Constituição Federal prevê, nos seus artigos 170 e 179, o tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas. Ora, nós não estamos falando da grande indústria, ou daquela empresa que tem um grau poluidor maior, do ponto de vista ambiental, ou tem algum risco ligado à estrutura da vigilância sanitária. Nós estamos falando do administrador de empresas, nós estamos falando do representante comercial, nós estamos falando daquele profissional, daquele empreendedor individual que precisa abrir sua empresa para estar regular frente à legislação. E o vereador João conhece bem essa estrutura, porque a gente tem uma série de profissionais que poderiam estar na regularidade e não estão por falta de políticas públicas, como a de Arágua do Sul, para a abertura de empresas.